Presente em 16 cidades no interior paulista, a rede Jaú Serve chegou na cidade de Brotas. Essa é a 42ª loja e a primeira no município. O espaço conta com quase 6 mil metros quadrados de área construída e 120 vagas de estacionamento para carros e motos. A nova unidade da rede Jaú Serve gerou 130 empregos diretos na cidade e uma nova perspectiva de compras. A rede ainda prevê a abertura de mais duas unidades neste ano. Já era um desejo antigo da empresa entrar aqui em Brotas, já tinham esse terreno. E a expectativa não só nossa, como da população, porque a todo momento os clientes estão perguntando, estão ligando para a gente e perguntando a todo momento quanto nós vamos entregar essa loja para a população de Brotas. Então a expectativa das melhores, preparamos aí uma loja com tudo o que tem de melhor, de moderno no mercado. E temos sessões super novidades, importantes, temos o setor de empório com uma variedade muito grande de itens, uma pizzaria, temos também uma sessão de adega com uma variedade muito grande de rótulos de vinhos. E uma novidade importante aí para Brotas, temos o nosso delivery, o nosso e-commerce, onde o cliente, pelo nosso aplicativo, pelo nosso site, ele pode efetuar as suas compras no conforto de sua casa, com tranquilidade e receber os produtos de qualidade também em casa.